O TV de hoje é Pé na Estrada, Ibite Boca Blues em sua nona edição. Mais de 1.200 pessoas aqui no Ibite Lua. Confira agora a entrevista com as atrações de hoje. Estou procurando minha filha para descobrir o que você colocou agora. Estou procurando minha filha para descobrir o que você colocou agora. Muitos anos e dias, minha filha já está em outra cidade. Esse ano a gente mudou o espaço que a gente está fazendo aqui no Ibite Boca Blues. Porque eu acho até que tem mais a ver com o Blues, é um lugar mais otimista, mais natureza. E eu acho que isso que foi a junção da gente estar na nona edição. Porque o Ibite Boca Blues, Blues e natureza, eu acho que teve uma casura. Eu que agradeço vocês e agradeço também essa galera linda que estão me acompanhando os 9 anos. Professor, aqui pela segunda vez no Ibite Boca Blues, a gente está conversando que você já tocou no Nordeste, agora há pouco na África. Qual a diferença do público de Ibite Boca para o público de fora? Público mineiro, cara, é muito bom. Para mim é o melhor público, assim, não só de Ibite Boca. O Ibite Boca tem a coisa do encanto da cidade, do clima da cidade. Mas Juiz de Fora, Leopoldina, Cataguases, Manhuaçu, Poço de Caldas. A gente participou agora do musical de Foço de Caldas. É um público muito acolhedor. É um público muito acolhedor. Você já passou por São Paulo, Rio, muito por Minas. Como é a primeira vez aqui em Ibite Boca? Aqui é bem legal, assim, a cidade tem um astral super legal. E é legal que, eu acho que o pessoal, sabendo disso, vem pra cá, por causa da cidade, por causa do evento. Espero pelas bandas também, né, que o evento deve fazer um trabalho bem legal hoje. E, assim, aqui é super legal de vir já, né, eu gosto muito da cidade. E, assim, aqui é super legal de vir já, né, eu gosto muito da cidade, né, eu gosto muito da cidade. É uma segunda vez no Ibite Boca Blues, mas nada disso importa. O que importa é que o gesto era a mesma pausada que a gente. E, às 8 da manhã, ele emprestou uma gaita, free filho da dona. E essa gaita... Eu dei, eu dei mesmo. Você deu a gaita. Desde então, atrapalhou a nossa vida toda. Ninguém mais aguenta, moleque, escutar gaita. Aqui, no Ibite Lua, mais de... TVzinho de hoje... Eu tô no negócio não. TVzinho... Não. TVzinho de hoje... Calma, já, noite... TVzinho... 2, 3, 2... 3... 3... 3... Obrigado.